Eu tive um sonho que vou te voltar E eu me atirava do oitavo andar E era preciso deixar de fora Pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Eu tive um sonho que vou te voltar E eu me atirava do meu peito E era preciso deixar de fora Pra não morrer e não me machucar É o que devemos fazer Não temos que ter medo É o que devemos fazer Não deixe me cruzar Se eu olhar com Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Não deixe me cruzar Se eu olhar com Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Eu vou jogar meu pão em cima de Deus Não podemos fazer nada Não deixe de cruzar Se olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar Se olhar com o meu Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu O que? Obrigado.